E aí, galerinha do YouTube Vocês estão beleza? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Então, eu queria falar esse vídeo Que eu vou fazer um vídeo Com um amigo meu que é youtuber E a gente vai fazer uma tag, tá? Aí ainda a gente não sabe qual que vai ser Então valeu, falou e fui!